José Diceu está inocentado de tudo que fez e agora elegível. Ele pode ser até presidente da república. Vocês vão ver aí uma entrevista que ele dá na Espanha. Ele disse que ia tomar o poder no Brasil. Aliás, quem primeiro disse que a eleição não se ganha, se toma, foi ele. Depois Barroso repetiu e fica aí dizendo que estão com mentira. Mas o problema não é o que fala, é quem fala. Repetindo isso aqui agora, eu devo estar cometendo um crime. O Toffoli, que foi indicado pelo José Diceu, que era o patrão dele, para o Supremo Tribunal Federal, foi quem o absorveu e agora absorve o Marcelo Odebrecht, que foi lá, confessou, delatou, está tudo gravado. Você deve ter vergonha, Marcelo, na sua cara. O ministro Toffoli. Então, se eu disser para o Toffoli, que é vergonhoso o que ele fez, eu vou tomar um processo. Porque aí eu estou atingindo a corte, depois de uma sandice dessa. Eu quero dar uma ideia para você, Toffoli. Chama a Odebrecht. Chama ela. E manda ela toda para o Rio Grande do Sul, com os engenheiros, com as máquinas, com tudo que eles têm. Chama a OAS, chama a Queiroz Galvão. Todo mundo não voltou à cena? Sama os irmãos ricos, dos bois, os JBS. Bota dentro do Rio Grande do Sul, que resolve com uma semana. O dinheiro que eles devem, que eles roubaram, que eles tiraram. E que vocês disseram que não, não aconteceu nada. Os acordos de leniência, Toffoli, que eles confessaram, ficou polícia mesmo. Aí eu não aguento, eu tenho o que falar. Eu sou ligado a Bolsonaro, pô, não tenho vergonha disso. Porque ele defende valores, princípios. Os caras estão defendendo o que eles acreditam e depois tem Alexandre de Moraes. Parabéns pra você. Ah, ah, ei, a fala dele. Em 2026, estaremos alinhados com os nossos parceiros e tudo vai ficar melhor. Ô ministro. Ministro, eu sabatinei você. Não tem nada apagado, tá tudo gravado. Então nós não podemos conviver com esse cinismo. Tem gente tomando 17 anos de cadeia. Zé do céu tá perdoado. A Odebrecht tá perdoada. Quem vai limpar, restabelecer a honra de gente que tomou 17, 15 anos de cadeia? Tão somente por vandalismo e outros nem participaram do vandalismo. E tão tomando cadeia. Não tem lei nesse país. Vocês destruíram tudo. Ó, eu operei a perna. Não foi a garganta, não. E nem a língua, nem a boca. Vou continuar falando. Tá errado. Que palavra bonita do ministro Alexandre de Moraes. Me engana. E agora você quer que a ONU imita um comunicado pro mundo de que as big techs todas, as plataformas todas, tem que ser punidas. Ô, imperador do mundo. Ah, Jesus, me acorde. Mamãe, me acorde, né? E aí, o senhor Toffo, um parabéns. Parabéns, Marcelo Abrebrecht. Daniel Silveira, porque enfrentou o sistema, tá preso. Tome de cadeia. Não tem direito a nada. Já cumpriu. Já podia estar em liberdade condicional. Não. Não pode. 17, 15 anos, pra mãe de família. Pode. Pacheco. Isso é papel do Senado abrir a boca. Gritar e esbravejar em nome do povo brasileiro. É quem mais tem poder. Infelizmente, Pacheco. Boca pio. Olha de lado. Assovia, né? O povo tá de olho em você.